O que é o menino? E aí, olha o menino, a mão que eu vou no bolo, agarra, puxando, isso, derrubou, derrubou, quem tá gostando faz barulho, isso, derrubou, vai, puxando, isso, vai derrubar, derrubou por cima do rosto, vem cá, vem cá, vem cá, olha o menino, vai testar, ei, vai, vai, dois prindis lá, dois prindis, vai, dois prindis, vai, dois prindis, vamos pegar pra cá, a parceira é um bom mesmo, só desenrolar, viu? Não tem medo não, caiu por cima dele, e aí, cara, aí, blocada, pega um prindis aí, que dá, seis, 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 nove, vai, é, três quebrancada, blocada, blocada, essa frente lá não tinha, Não, vamos botar o irmão dele agora, ó, só vai brincar, tem que ser encostado na arena, quem não tiver mora não. Tudo viu, né, irmão? Não, oi, 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 oi.